Tá na frente, 1 a 0. Nunca havia falado isso antes e ninguém, nenhuma narração. Goleiro pra um lado, bola pro outro, Milton. Está empatada a decisão, 1 a 1. Que categoria, que frieza pra bater esse pênalti, hein? 1 a 1. Lá vem ele, é o segundo cobrador. O goleiro caiu pro lado errado, mas ele perdeu. Lá vem o segundo batedor. Na trave! Faltou um pouquinho de sorte, ele fez quase tudo certo, exceto ter feito o gol. No meio do gol! Podiam ter 3 goleiros que não iam catar essa bola, não. Terceiro cobrador dessa disputa. Ele fez o mais difícil, conseguiu perder. O Fortaleza, marcando este, fica tranquilo. Ele foi pra lá, mas a bola entrou aqui. Ele fez e o time agora vai abrindo vantagem. O Aliança Lima vai pra bola e se perder acabou. Se perder agora, sairão derrotados. A cobrança, desci do jogo. No futebol tem dessas coisas, né? No tempo normal não deu certo, então vamos para os pênaltis. Haja coração, haja pés em forma, haja goleiro.